VIAGEM 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 PAREDE 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 TER 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 CABELO 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 BALÃO 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 SURPRESA 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 Pescoço 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Sino 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 Plantar 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 Viagem Viagem Parede Pared Ter Ter Cabelo Cabelo Balão 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 Surpresa Surpresa Pescoço 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 Rico 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 Cortar 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 Profundo 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 Filho 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 Modelo 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 Lição 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 Bolo 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 Mesa 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 Clube 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 Escolher 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 Rico 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 Cortar Cortar CURTAR PROFUNDO PROFUNDO FILHO FILHO MODELO MODELO LIÇÃO LIÇÃO BOLO BOLO MESA MESA CLUB CLUB ESCOLHER ESCOLHER NEGAS 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 NUMBER NEGAS Número Número Acontecer 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 Amarelo 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 Nota 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 Terminar 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 Tamanho 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 Mover 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 Segue 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 De gás De gás Salada Salada Número 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 Acontecer Acontecer Amarelo 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 Existe Amarelo 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 Tanha Amarelo Amarelo Ti Segue Segue Ônibus 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 Dicionário 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 Capitão 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 Morto 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 Equipe 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 Frente Frente Urso 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 Divorção 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 Escola 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 Sala, 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 ônibus, ônibus. Dicionário, dicionário. Capitão, capitão. Morto, morto. Equipe, equipe. Frente. Frente. Urso. Urso. Diversão. Diversão. Escola. Escola. Sala. 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 Lápis. Lápis. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Pai. 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 Álbum. Chic 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 Bandeira 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 Trabalhos 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 Quieto Quieto Chá Chá Ponte Ponte Lápis Lápis O suficiente O suficiente Pai 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 Álbum Álbum Fique Fique Bandeira 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 Trabalhos Trabalhos Ódion 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 Cama 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 Camisa 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 Cama Banco 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 Vista 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 Jardim 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 Passeio 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 Crescer 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 Quiloroso Quiloroso Caloroso Caloroso Ódio Ódio Cama Cama Camisa Camisa Cibonete Cibonete Banco Banco Vista Vista Jardim Jardim Passeio Passeio Crescer Crescer Caloroso Caloroso Conhecer 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 Cabeça 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 Longe 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 Poucus 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 Pequeno PIN 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 Esperança 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 Questão 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 Comida 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 Dança 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 Conhecer. Cabeça. Cabeça. Longe. Longe. Poucos. Poucos. Pequeno. Pequeno. Pino. Pino. Esperança. Esperança. Questão. Questão. Comida. Comida. Dança. Dança. Prato. 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 Tigre. 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 Quando. 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 Bernulho. 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 Banulho Hora 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 Grupo 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 Pensar 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 Legal 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 Grosso 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 Palavra 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 Prato 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 Tigre Tigre Quando Quando Banulho 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 Hora 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 Grupo Grupo Abulho Dalvo Einç Palavra, excelente, 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 excelente Conjunto, rosa, rosa, rosa rosa, 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 rosa Refinum, refinum Greve, greve Greve, greve Serviço 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 Norte 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 Caminhão 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 Seguro 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 Gato 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 Excelente Excelente Conjunto 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 Rosa 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 Fino Finum Fino. Greve. Greve. Serviço. Serviço. Norte. Norte. Caminhão. Caminhão. Seguro. Seguro. Gato. Gato. Coração. 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 Oralha. 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 Família. 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 Muito. 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 Aniversário. 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 Bebida. 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 Somente. 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 Weishe. 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 Baixa. Postar. 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 Coração. Coração Orelha Orelha Família Família Muito Muito Aniversário Aniversário Bebida Bebida Somente Somente Osso Osso Baixa Baixa Pustar Pustar Mau 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Nadar 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 Leste 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 Negrao Negrao Nugrau Aar Aar De praia De praia De praia De praia Tiro 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 Perdão 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 Folha 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 Mau Mau Depois de Depois de Nadar Nadar Leste 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 Negrau Negrau Ar 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 De praia De praia Tiro 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 Perdão 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 Folha 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 Semana 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 Sei Urama 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 Gompas Rompas Chegado 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 Vacho 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 Linha 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 Botão 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 Ganhar 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 Guarda-chuva 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 Semana Semana 100 100 Grama Grama Rompas Rompas Chegar Chegar Baixo Baixo Linha Linha Botão Botão Ganhar Ganhar Guarda-chuva Guarda-chuva Cansado 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 Topo 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 Passar 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 Precisar 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 Impressão 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 Puxar 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 Templo 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 Queimar 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 Costumeiro 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Cansado Cansado Topo Topo Passar Passar Precisar 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 Impressão Impressão Puxar 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 Templo 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 Queimar 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 Costumeiro 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 Esta noite Esta noite Esta noite Folha 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 Ocupade Ocupade Ocupado Ocupado Por aí Por aí Por aí Por aí Prazer 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 Avô 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 Também 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 Muitos 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 Ponto 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 Dormir 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 Folha 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 Ocupado Ocupado Por aí Por aí Por aí Por aí Também. Também. Muitos. Muitos. Bravo. Bravo. Ponto. Ponto. Dormir. Dormir. Estação. 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 Lista. Pista. Vista. Vista. Pedir-se. 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 Fazenda 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 Avião 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 Mar 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Canto 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 Coisa 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 Pegue 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 Estação Estação Lista Lista Perder Perder-se Perder-se Fazenda 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 Avião Avião Mar 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 Com sede Com sede Com sede Canto 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 Coisa 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 Pegue 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 Forma 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 Interruptor 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 Sobre Interruptor Sobre 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 Esvaziar 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 Eu 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 Noite 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 Trabalho 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 Casaco 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 Nós 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 Matou 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 Forma Forma Interruptor Interruptor Sobre Sobre Esvaziar Esvaziar Eu Eu Noite Noite Trabalho Trabalho Casaco 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 Nós 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 Matou 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 Estrela 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 Para 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 Cruz 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 Cavalo 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 Pessoas 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 Classe 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Televisão Polvisão 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 Aldeia 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 Peão 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 Estrela 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 Para Para Cruz Cruz Cavalo 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 Pessoas Pessoas Classe 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 Aldeia Peão Peão Quer 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 Trem 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 Relógio 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 Jovem 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 Bola 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 Quadrado Quadrado Introduzir 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 Lavo, 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 lavo. Bolsa, bolsa, bolsa. Bolsa, quer, quer, trem, trem, relógio, relógio, jovem. Obrigado, obrigado. Bola, bola. Quadrado, quadrado. Introduzir, introduzir. Lavo, lavo. Bolsa, bolsa. Perna 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 Missa 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 Ela 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 Ombro 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 Fumaça 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 Criança 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 Dinheiro 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 em breve chuva 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 sentar 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 perna perna maçã maçã ela ela ombro ombro a fumaça a fumaça criança criança dinheiro dinheiro em breve em breve em breve em breve chuva chuva sentar 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 luva 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 ontem 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 Qualm? Derafa 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 Golpe 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 Estrada 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 Ótimo Ótimo Pergunte Pergunte Palzinho Palzinho Dedo 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 Luva Luva Ontem 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 Comum Comum Garrafa 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 Golpe 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 Estrada 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 Ótimo 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 Pergunte 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 Palzinho Pauzinho Pauzinho Dedo 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 Prática 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 A A A A A Batida 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 Pato Pássaro 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 Mentira 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 Antes 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 Tarde 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 Pé 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 Inverno 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 Batida Batida Pato 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 Pássaro 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 Péssaro 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 Pán Pé 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 P nickname Pé Céu Mangueira 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 Descansar 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 Gravata 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 Fraco 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 Dizer 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 Ensinar 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 Para Par 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 Oro 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 Vanda Vanda Seu Seu Mangueira 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 Descansar Descansar Cansar. Gravata. Gravata. Fraco. Fraco. Dizer. Dizer. Ensinar. Ensinar. Par. Par. Oro. Oro. Diário. 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 Próximo. 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 Construir. 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 Sair. 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 Escalar. 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 Perigoso. 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 Sultrar. 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 Nome. 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 Primavera. 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 Diário. Diário. Próximo. Próximo, construir, construir, sair, sair, escalar, escalar, perigoso, perigoso, soltrar, soltrar, nome, nome, primavera, pressa, pressa, frequentemente, 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 Deve 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 Cozinhar 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 Sombrio 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 Era 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 Taxi 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 Seco 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 Paz 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 Coz 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 Debaixo 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 Frequentemente Frequentemente Deve Deve Cozinhar Cozinhar Sombrio Sombrio Era Era Taxi Taxi Seco Seco Paz Paz Corre Corre Debaixo Debaixo Motor 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 Fruta 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 Quem 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 Sorriso 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 Tampan 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 Navio 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 Senhorita 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 Calça 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 Balanço 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 Entre 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 Motor Motor Fruta Fruta Quem Quem Sorriso 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 Tampa 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 Navio 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 Senhorita Senhorita Calça 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 veja acima 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 IC 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 Branco 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 Desenhar 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 Deixei 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 ÓLEUM 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 LOJA 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 ESTRANHO 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 MUNDO 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 VAJA VAJA ACIMA ACIMA IC IC BRANCO 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 DESENHAR DESENHAR DEIXEI 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 ÓLEUM 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 LOJA LOJA FIRTA ESTRANHO 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 MUNDO MUNDO ASSIM 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 Biblioteca 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 Espaço 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 Clima 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 Pedra 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 Velho 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 Rádio 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 Velho 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 Importam 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 Bem-vinda 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 Assim Assim Biblioteca Biblioteca Espaço Espaço Clima 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 Pedra Pedra Velho Velho Rádio 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 Vem 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 Importam Importam Bem-vinda 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 Nunca 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 Comer 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 De volta De volta De volta De volta De volta Naquela 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 Meia 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 Mesmo 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 Toque 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 Experimentar Aqui 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 Gostar 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 Nunca 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 Comer 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 De volta De volta De volta De volta Naquela 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 Meia 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 Mesmo 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 Aqui Aqui Gostar 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 Aze 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 Jantar 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 Sentir 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 Maravilha 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 Curso 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 Word Senhor Sra Sra Ora Sra Sen。 Sra 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 Sepato 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 Banco 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 Frango 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 Asa Asa Chantar Chantar Sentir Sentir Maravilha Curso 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 Senhor Senhor Por Sorte Por Sorte Por Sorte Sapato Sapato Banco Banco Frango 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 Morango 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 Lento, 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 ceia, ceia, ceia. Deus, 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 I, 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 Copia de, Copia de, Copia de, Copia de, Ilha, 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 Desculpa, 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 Esperar, 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 Briante, 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 Morango, morango, lento, lento, ceia, ceia, Deus, 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 I, I, Copia de, Copia de, Copia de, Ilha, Ilha, Desculpa, 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 Esperar, Esperar, Briante, 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 Venha, 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 Tuv von Tuv von Fita 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 Tempo 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 Velozes 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 Sonho 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 Caminhar 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 Falar 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 Faço 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 Acertar 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 Venha Venha Telefone Telefone Fita Fita Tempo Tempo Velozes Velozes Sonho Sonho Caminhar Caminhar Falar Falar Faço Faço Acertar Acertar Arregua 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 A freguete. Cava. 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 Período de férias. Período de férias. Período de férias. Período de férias. Louco. 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 Tio. 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 Madeira. 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 Riu. 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 Nariz. 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 Chave. 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 Régua. Régua. A freguete. A freguete. Cava. Cava. Período de férias. Período de férias. Louco. Louco. Tio. Tio. Madeira. Madeira. Rio. Riu. Rio. Nariz. Nariz. Chave. 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 Tubo 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 Buraco 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 Novo 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 Dos 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 Just 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 One A One A One A One A One A Ovalha 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 Tennis 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 Du 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 Do Ladez 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 Buraco 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 Novo Buraco Novo Doce 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 OVELHA TÊNIS DU DU LADES LADES VERDE 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 MILHÃO 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 TEMPORADA 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 SÓ só preto 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 barato 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 boneca 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 div 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 problema 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 errado 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 verde verde milhão milhão temporada temporada só 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 preto 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 barato barato boneca boneca div 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 problema 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 errado 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 piscina 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 esquerda 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 Morrer 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 Aluna 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 Ouvir 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 Pintura 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 Frio 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 Olavo 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 Violino 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 Meio Piscina Piscina Esquerda Esquerda Morrer Morrer Aluna Aluna Ouvir Ouvir Pintura Pintura Frio Frio Olavo Olavo Violino Violino Meio Mayo Sucu 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 Mecacu 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 Anu 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 Água 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Aeroporto 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 Espalho Espalho Espanho Espelho Tinta 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 Sempre Sempre Corpo 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 Suco Suco Macaco Macaco Ano Ano Água Água Fazer Compras Fazer Compras Aeroporto Aeroporto Espelho Espelho Tinta 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 Sempre 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 Corpo Corpo Viver 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 Ons 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 Joelho 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 G G G G G G G Através 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Longo Preencher Através Atrás 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 Apagador 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 Viver Viver Onze Onze Joelho Joelho Jis 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 Através 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 Muito de Muito de Muito de Longo Longo Preencher 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 Através Atrás Apagador Apagador Lançar 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 Doces 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 Você 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 Conhecer 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 FEMOSO 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 CAMPO 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 CASSETE 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 DOMINÁRIA 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 LUMINÁRIA PRIMO 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 AMPLA AMPLA AMPLIA 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 LANÇAR LANÇAR DOCES DOCES VOCÊ 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 CONHECER 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 FEMOSO FEMOSO TEMPO CAMPO CAMPO CASSETE SAYS ANDERGAL TIMFO DOMINÁRIA 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 DEMPERS PRIMO Primo Ampla Ampla Último 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 Mate 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 Machucar 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 Pera 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 Batata 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 Teste 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 Certo 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 Tambor 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 Placa 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 Ainda 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 Último Último Mat Mat Teste Machucar 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 Pera 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 Batata 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 Tambor Placa Placa Ainda Ainda Pronto 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 Do 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 Verão 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 Março 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 Guerra 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 Plano 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 Contar 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 Médico 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 Erros 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 Mas 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 Pronto Pronto Dom Dom Verão Verão Março Março Guerra Plano Plano Contar Contar Médico Médico Error Erros Mas Mas Braço 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 Acampamento 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 Gordura 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 Sveir 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 Pate 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 Choro 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 Selva 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 Cadeira 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 Novamente, 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 braço, braço, acampamento, acampamento, gordura, gordura, sveiro, sveiro, pade, pade, choro, selva, selva, cadeira, cadeira, enfermeira, enfermeira, novamente, 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 pobito, 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 acento, 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 borda, 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 conduzir, 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 com licença, cheiro, cheiro, Cheiro Cheiro Mês 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 Vidro 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Peça 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 Pobre Pobre Assento Assento Borda Borda Conduzir Conduzir Com licença Com licença Cheiro Cheiro Mês 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 Vidro 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Mês 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 B Grande 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 Começar 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 Calendário 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 Então 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 Vejo 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 Tornar-se 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 História História Tipo Tipo Mãe Até 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 Grande 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 Começar 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 Calendário Calendário Então 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 Vejo 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 Tornar-se 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 História História Tipo 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 Círculo 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 Refeição 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 Um Mercado Um Mercado 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 excitares 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 faz 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 idiota 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 endereço 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 ver 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 exposição 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 tomate 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 círculo 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 refeição refeição mercado mercado excitares 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 faz 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 idiota idiota endereço 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 ver ver expo exposição exposição tomate Tomate Abrir 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 Vestir 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 Deslizar 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 Anel 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 Manter 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 Bicicleta 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 Metade 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 Cortina 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 Rocha 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 Leve 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 Abrir Abrir Vestir Vestir Deslizar Deslizar Anel Anel Manter Manter Bicicleta Bicicleta Metade Metade Cortina 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 Rocha 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 Leve 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 Montanha 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 Arquiris 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 Flor Flor Amiga 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 Viado 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 Dentes Vente 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 Rosa 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 Neve 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 Fort 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 Câmera 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 Montanha Montanha Arquiris Arquiris Flor Flor Amiga Amiga Viado Viado Dente Dente Rosa Rosa Neve Neve Fort Fort Camera Câmera Verbe 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 Comprar 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 Metvo 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 Cenário 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 Enviar 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 Virar 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 Pausa 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 De outros De outros De outros De outros Fim 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 Cheio 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 Bebê 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 Comprar Comprar Metro Metro Cenário 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 Enviar Enviar Virar 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 Pausa 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 De outros De outros De outros Fim 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 Cheio 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 Gelo 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 Alguns. Difícil. 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 Outono. 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 Cidade. 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 Leva. 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 Tia. 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 Cuidado. 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 Socorro. 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 Creme. 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 Difícil Outono Outono Cidade Cidade Leva Leva Tia Tia Cuidado Cuidado Socorro Socorro Creme Creme Dirigir 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 Castanho 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 Despertar 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 Alta 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 Vaca 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 Vermelho 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 Garfo 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 D D D D D Livre 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 Árvora 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 Dirigir 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 Castanho Castanho Despertar Despertar Alta 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 Vaca 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 Vermelho 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 Garfo 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 D D Livre Livre Árvora Árvora Uva 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 Igreja 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 Cor 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 Mulheres 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 Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Sal 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 Esporte 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 Genela 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 Cão 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 Mosca 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 Uva Igreja Igreja Cor 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 Mulher Mulher Lugar Colocar Lugar Colocar Sal 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 Export 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 Genela Genela Cão 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 Mosca 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 Isto 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 Homem 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 Meleu 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 Lago 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Exercício 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 Vídeo 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 Haja 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 Cantats 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 Feliz 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 Isto Isto Homem 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 Melão 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 Lago 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 Clim Cajá Lago Clim Novo Ače la Isto Lago De-relog Energ감이 Asa Cantar Cantar Feliz Feliz Fium 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 Fora 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 Sujo 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 Junte-se 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 Repetires 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 Apartamento 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 Boca 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 Colina 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 Portão Portão Aguarde 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 Filme Filme Fora Sujo Sujo Junte-se Junte-se Repetir Repetir Apartamento Apartamento Boca Boca Colina Colina Portal Portão Portão Aguarde Aguarde Escova 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 Porquê 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 Livro 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 Triste 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 Computador 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 Auto 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 Açúcar 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 Caneta 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 Oeste 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 Posso 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 Escova Escova Porquê Porquê Livro Livro Triste Triste Computador Computador Auto 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 Açúcar 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 Caneta 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 Oeste 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 Posso 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 Molhado 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 Sul 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 Cozinha 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 Golhez 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 Moeba 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 Como 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 Quang Ô Ô Ô Ô Pão 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 Todos 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 Compreendo 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 Molhado Molhado Sul Sul Cozinha 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 Bilhete Bilhete Moeva Moeva Com 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 Ô Ô Pão Pão Todos 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 Compreendo 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 Corredor 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 Caminho 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 Cidade 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 Aprender 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 Pesado 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 Lembrar Rápido 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 Prata 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 Chapéu 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 Polícia 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 Corredor 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 Caminho Caminho Cidade 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 Aprender 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 Pesado 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 Lembrar Lembrar Rápido Rápido Prata Prata Chapéu Polícia Filha 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 Usar 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 Que 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 Qual 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 Gentil 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 Fogo 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 Friado 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 Barco 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 Dar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Filha Filha Usar Usar Que Que Qual Qual Gentil 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 Fogo 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 Friado Friado Barco 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 Dar Dar Ao longo Ao longo Manhã 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 Rainha 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 Copum 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 Volta 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 Son 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 Am Jogos Angeles Jogos 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 Fora 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 Amanhã 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 Festa 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 Brinquedo 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 Amanhã Manhã Rainha Rainha Copo Copo Volta Volta Som Som Jogos Jogos Fora Fora Amanhã Amanhã Festa 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 Brinquedo Brinquedo Cobertura Olho 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 Lindo 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 Estar 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 Ponto 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 Vela 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 Elf Pais 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 Teroto Querotu Vai 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 Cobertura Cobertura Olho Olho Lindo Lindo Estar Estar Ponto Ponto Vela Vela Eles Eles Pês Pês Garoto Garoto Vai Vai Bonita 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 Rei 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 Não 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 Tempestade 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 Saia Página 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 Mandar 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 Vegetal 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 Caso 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 Nuvem 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 Bonita Bonita Rei 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 Não Não Tempestade Tempestade Saia 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 Página 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 Mandar 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 Vegetal 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 Caso 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 Nuvem Nuvem Cefé 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 casa 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 irmão 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 conversa 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 encontro 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 Senhora 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 Guax 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 Pepele 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 Estúpido 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 Supermercado 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 Café 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 Casa Casa Irmão Irmão Conversa 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 Encontro 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 Senhora Senhora Gás Gás Out�� Gás Gás Pnatural Gás Papel Estúpido Estúpido Supermercado Supermercado Largo 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 Apreciar 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 Azul 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 Fresco 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 Tigela 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 Mil 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Faca 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 Abaixo 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 Casar 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 Largo Largo Apreciar 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 Azul Azul Fresco Fresco Tigela 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 Mil Mil Para dentro Para dentro Faco Faco Faca 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 Abaixo 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 Casar Casar Galinha 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 Saltar 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 Recioso 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 Restaurante 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 Trazer 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 Violão 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 Limitar 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 Suéter 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 Queijo Caixo 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 Carta 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 Galinha Galinha Saltar Saltar Recioso Recioso Restaurante Restaurante Trazer Trazer Violão Violão Limitar Limitar Suéter Suéter Queijo Queijo Carta 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 Exemplo 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 Lidar Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Vestem 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 Pontapé 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 Ocultás 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 Pinho 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 Olá 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 Vestem 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 Bastão Agora 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 Sim 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 Exemplo Exemplo Lidar com Lidar com Vestem 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 Pontapé Pontapé Ocultás 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 Pinho 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 Olá 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 Bastão Bastão Agora Agora Sim Sim Porta 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 Retorna 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 Cinzento 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 Gastar 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 Perto 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 Facto 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 Ile 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 Fugão 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 Teto 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 Escrever 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 Retorna, 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 cinzento, cinzento, gastar, gastar. Perto, 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 facto, facto, ele, ele, fogão, fogão, teto, teto, escrever, escrever, encontrar, 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 duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, vento, 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 araya, 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 voa, 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 quakia, 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 futebol, 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 gritar, 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 visita, 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 vis LÁ Encontrar Encontrar Duas vezes Duas vezes VENTO VENTO Areia Areia Boa Boa Qualquer Qualquer FOTEBOL FOTEBOL GRITAR GRITAR VISITA VISITA LÁ LÁ COM 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 MINUTO 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 DESPERDÍCIO 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 esqueço sopa 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 menina 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 bos 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 piknik 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 zokal 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 com com minuto minuto manteiga manteiga desperdício 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 esqueço esqueço sopa sopa menina 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 bos 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 piknik 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 tokal tokal leite 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 patim 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 gosto 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 lua 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 irmã 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 doente 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 ao vum escritóri 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 Escritório Suave 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 Notícia 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 Leite Leite Patim Patim Gosto Gosto Lua Lua Irmã Irmã Doente Doente Houve um Houve um Escritório Escritório Suave Suave Notícia 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 Piloto 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 Juntos 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 Inicio 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 Início Banho 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 Lavar 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 Chão 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 Mudança 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 Luta 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 Contagem 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Piloto Piloto Juntos Juntos Início Início Banho 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 Lavar Lavar Chão 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 Mudança 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 Luta 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 Contagem 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Fechares 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 Tulipa Auto 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 Via Dia Dia Sesta 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 Rua 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 Terra 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 Em 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 Os 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 Hoje Sempre Like Form Presente Sempre разм Fech Fichar. Tulipa. Tulipa. Alto. Alto. Dia. Dia. Cesta. Cesta. Rua. Rua. Terra. Terra. Em. Em. Hoje. Hoje. Presente. Presente. Ler. 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 Amor. 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 Registro. 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 Maio. 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 Tchau. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Música. 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 Porco. 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 Quente. 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 Caixa. 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 Ler. 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 Amor. 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 Registro. 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 Maio. Maio. Tchau. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Música. 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 Porco. 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 Quente. 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 Caixa. Caixa. Dólar. 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 Carimbo. 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 cedo 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 pregar 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 carne 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 transportar 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 colher 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 País 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 Dólar Dólar Carimbo Cedo Cedo Pagar Pagar Carne Carne Transportar Transportar Colher 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 Pôr Pôr Mão Mão País País Com fome Com fome Conforme Conforme Do que Do que Do que Do que Vender 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 Consertar 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 Almoço 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 Estude 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 Labio 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 Colocar 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 Rir 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 Responda 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 Com fome Com fome Do que Do que Vender 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 Consertar 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 Almoço Almoço Estude 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 Lábio Estude Lábio 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 Colocar 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 Rir Rir Lábio Responda 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 Discar Discar Discart Discar Rir Discar Rir Cufinho 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 Mapa 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 Laranja 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 Empurrar 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 Rapidez 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 Fácil 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 Centro 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 Vapor 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 Pogás 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 Discar 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 Cufinho Cufinho Mapa 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 ular Laranja Laranja Empurrar Empurrar Rapidez Rapidez Fácil Fácil Centro Centro Vapor Vapor Pogás Pogás